O reino satânico, por exemplo, Mateus capítulo 24, aborda falsos apóstolos que fazem sinais e milagres. Tessalonicenses capítulo 2 trata de grandes sinais e maravilhas realizados pelo anticristo. Apocalipse capítulos 13, 16 e 19 menciona o homem do pecado e os falsos milagres realizados no seu reino pelo falso profeta. Além disso, há a apostasia em desenvolvimento. Falsos ensinamentos e milagres falsos, ambos se sustentando um ao outro. Os mesmos milagres são realizados pelos pentecostais unitaristas que não acreditam na doutrina da trindade. Grupos muçulmanos, budistas, hindus e católicos romanos nos tempos apostólicos e pré-paganismo alegavam milagres pelas mais diversas razões possíveis. Deuteronômio 13 afirma que isso é plausível. Fala sobre alguém que afirma ser um profeta e faz milagres e Deus realmente... Deus capacita a fazer milagres, mas testa pessoas por falsa doutrina. Para ver se elas o seguirão, para ver se realmente o amam. Mas não é justo. Quero dizer, tenho certeza de que Davi voltará a essa questão. No entanto, não é justo afirmar que sim. Jesus nos avisou sobre os que fariam sinais e maravilhas em Mateus 7 ou 6, em algum lugar próximo. No final dos dias, Jesus dirá, afastem-se de mim, obreiros da iniquidade. Vocês fizeram coisas maravilhosas em meu nome, mas estão agindo de acordo com suas próprias leis, desassociadas da lei de Deus. Vocês não foram realmente designados e escolhidos por Deus. Haverá trigo e joio que crescerão juntos até o fim. Então, por que vocês não conseguem entender que é bom aludir ao fato de que, por meio da oração, Deus pode agir em nosso favor para curar os enfermos e ressuscitar os mortos? Mas... Não sei se as escrituras respondem sobre ressuscitar mortos. Por quê? Porque vejo muitas passagens nas escrituras, como a 2ª Tessalonicenses 3 de Apocalipse, Mateus 24 e a paralela em Marcos 13. Porém, na era do Novo Testamento após os apóstolos, não vejo evidência de que a igreja verdadeira realiza milagres. A passagem diz, sim, desculpe David, tenho certeza de que você está bem, mas diz que quando você pregar os sinais e as maravilhas virão em seguida, então não adianta pregar depois da era em que ninguém virá para o reino, porque eles já estão no reino, certamente os sinais e as maravilhas têm que seguir a pregação nesta geração antes da vinda de Cristo. Estou vendo a passagem, acho que você está se referindo a Marcos 16, o último capítulo. Lá, nos versículos 17 e 18, fala de vários milagres e, em seguida, diz que os apóstolos saíram e pregaram por toda parte o Senhor trabalhando com eles e confirmando a palavra com sinais. Sim, e eu vejo isso como se aplicando aos apóstolos, Jesus falando aos onze antes de subir. Eles saíram e os sinais atestam a coisa central, a pregação do Senhorio de Jesus Cristo, sua ressurreição dos mortos e o perdão dos pecados. Certamente faz parte do nosso chamado hoje sair e pregar a palavra de Deus com os sinais e maravilhas seguindo, não como se eles viessem primeiro, é só isso. Já vi, Angus, já passei e sou tão cético e duvidoso que questionei, tem certeza disso? Você tem certeza de que quer fazer isso? E outra coisa que me vem à mente é que ele disse que daria alguns como apóstolos, alguns como mestres, alguns como evangelistas, etc, etc. O ministério quíntuplo certamente ainda está vivo hoje, certo? Acredito sim, mas nem todos que dizem ser apóstolos o são realmente. Diga isso a David, sim. Ele provavelmente está se referindo a você. No Novo Testamento temos conversas sobre cinco tipos de apóstolos. Cristo, em hebreus, como sumo sacerdote, eu penso em dois, e então os doze. Foram o apóstolos pré-ascensão, ponta-ascensão, apóstolos da mesma forma que os doze chamados por Jesus foram substituídos por Matias e você. E assim os doze, e então o próprio Paulo se autodenomina. Ele diz que é um nascido fora do tempo certo em segundo. Coríntios, capítulo 11, versículo 5. E então nós também temos além disso, pois temos esses ministérios quíntuplos. Dizemos que alguns foram dados apóstolos, pastores, profetas e mestres, e assim temos o quarto ministério, e depois temos a equipe apostólica, que no original grego também é chamada de apóstolos, como a equipe apostólica. Às vezes você vê Paulo, Silvano, Timóteo e Barnabé, eles vão juntos e fazem uma missão apostólica como enviados. Então, provavelmente o reverendo Angus está falando sobre aqueles eram os doze. E, obviamente, sabemos que os doze são o fundamento da igreja. Como ele aludiu a Efésios, capítulo 2, versículo 20, estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, se ele está falando sobre os apóstolos, sim, eles se foram, mas Jesus, no livro de Marcos, capítulo 17, que acabou de abrir, diz que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Portanto, não é um desígnio que seguirá os apóstolos. Ele diz, vão, preguem e batizem, e esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Já estou vendo e-mails chegando dizendo que adoro o Revelation TV, porque vocês estão sempre fazendo esse tipo de coisa, e estou gostando também, o que é incomum, mas é ótimo. Sim. Marcos 16 fala sobre os que creem, os sinais que se seguirão. Jesus falando aos apóstolos, e, depois disso, explica que Cristo foi levado ao céu, e eles saíram, aqueles a quem Jesus estava falando, os onze apóstolos. Esses são os que, nesse contexto, creram, pregaram em todos os lugares, e o Senhor trabalhou com eles, com os sinais que se seguiram. E você lê tudo sobre isso no livro de Atos. Mas temos que falar mais sobre os apóstolos antes disso. Neste contexto, Jesus chamou seus seguidores e instruiu-os a ir ao mundo e pregar o Evangelho. Ele disse que isso é para aqueles que acreditam, deixando claro que não estava se referindo aos discípulos. Ele os instruiu a batizar aqueles que acreditam e disse que sinais os seguiriam. Depois disso, eles foram e pregaram, e Deus trabalhou com eles, confirmando sua palavra com sinais e maravilhas. O ponto aqui é que não se trata de Deus cuja palavra é confirmada, mas sim da crença daqueles que acreditam. Portanto, Jesus não estava se dirigindo aos apóstolos, mas sim a uma terceira categoria de apóstolos que estavam presentes e falando com ele. Agora, posso lhe fazer a seguinte pergunta? A maior preocupação é que não acredito que a Bíblia ensine isso. O ensino de que há profecias e sinais hoje na igreja nos afasta das escrituras e não é garantia da palavra de Deus. Ao invés disso, vejo passagens claras, como as mencionadas em Mateus 24, Dundatessalonicenses 2, Apocalipse 13, 16 e 19, que falam sobre milagres sendo usados para enganar as pessoas. Nas escrituras, os milagres são usados principalmente para dar autoridade aos apóstolos como mensageiros de Deus que trazem novas revelações. E em segundo lugar, para validar a palavra de Deus que foi trazida. Agora, tudo bem, estou ouvindo você, mas certamente você está jogando fora o bebê junto com a água do banho, porque a escritura diz claramente. E no capítulo 7 de Mateus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome realizamos muitos milagres. Mas ele diz, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, praticais a iniquidade. Há falsos pastores, sim, há falsos apóstolos, até mesmo Paulo falou sobre eles. Havia pessoas que estavam entrando no movimento, havia o cara que tentou comprar Demétrio, ou seja lá, qual for o nome dele que tentou comprar artistas, eu sou honesto, sim, ele tentou comprar os dons do Espírito Santo, quero dizer. Há pessoas na igreja hoje, sem dúvida sobre isso, que não são de Deus, eles estão nisso para... Eles estão nela por outros motivos, pode ser por glória, pode ser por outras razões, eles estão lá, provavelmente plantados pelo próprio Satanás, como é dito nas escrituras, mas isso não nega o fato de que esses milagres, sinais e maravilhas, ainda não estão disponíveis para estabelecer... Estabelecer...